Vamos nessa galera para aquela aula top, a ferramenta colisão. Tenho certeza que você nunca ouviu falar dessa ferramenta, nem sabe para que serve, mas ela é muito útil aqui dentro da sua vida do Pramob fazendo projetos. Beleza? Então vem aqui comigo, vou retirar a nossa cama, dar um delete nela aqui e agora a gente vai inserir o novo módulo, beleza? Vamos lá, abrir a opção de módulos, vamos trazer a nossa cama, sendo que antes disso você vai desativar a ferramenta de colisão. Dê um clique nela, observa que ela não fica mais azulzinha e quando você trouxer a sua cama, observa aí o que vai acontecer. A sua cama começa a ficar muito doida, ela vai para um lado, vai para o outro, sobe, desce, vamos lá, vamos soltar ela aqui. No que você solta e você quer estar reposicionando ela, você geralmente faz o que? Clica com o botão esquerdo em cima do elemento e observe que quando a colisão não está ativada, ela não tem limites, ela vai para tudo, quanto é lado, bate num ponto, bate no outro, está vendo? Então fica muito difícil de você estar posicionando um objeto, até porque ele fica sem limites para estar colidindo nas paredes e nos pisos. Então vamos retirar ela, nosso elemento, vamos reativar a ferramenta de colisão e agora quando você for trazer o seu elemento, quando você trouxer a sua cama, observa agora como fica mais fácil, como ela não consegue fugir da área delimitada por você. Pronto, aqui agora você não consegue bater, sair do elemento, sair do ambiente que você posicionou o seu elemento. Então observe como a ferramenta de colisão é bastante útil, principalmente quando você quer, por exemplo, uma outra situação que acontece muito. Você quer trazer, por exemplo, um criado mudo aqui ou uma cabeceira, vamos ver aqui, cabeceira de casal ou não. Então, edição, adianta aí. Pronto, vamos lá pessoal. Então vamos aqui um exemplo. A gente quer trazer uma mesinha de canto para estar inserindo do lado da sua cama. Eu estava procurando um criado mudo, mas acabei que não achei nessa versão. Enfim, vamos trazer aqui uma mesinha de canto. Gostei dessa aqui, bem moderna, vou estar trazendo. Então observe que quando a ferramenta de colisão está ativada, você tem certeza que você posiciona aquele elemento e ele não vai estar sendo posicionado fora dos limites do seu ambiente, certo? Se você estiver com a colisão desativada, você sabe que quando você trouxer, você pode acabar colocando tanto mais para dentro quanto mais para fora ou passando de alguma forma. Beleza galera? Então sempre lembre de ativar a ferramenta de colisão. E eu espero vocês na nossa próxima aula para continuar o nosso dormitório. Valeu! Samba com carinho te faz feliz, feliz e tudo nessa vida é você. Vai! Solta, 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 é!